Atenção para o top de 5 segundos. Olá, seja muito bem-vindo a minha mais nova Masterclass sobre Marketing Pessoal. Uma aula especialmente feita para você que quer deixar de ser um papagaio. Como assim um papagaio, Diogo? Mas já começa assim as boas-vindas? Sim! Falar sobre Marketing Pessoal é além de criar regras e seguir formatos prontos de como fazer um bom Marketing Pessoal, como ter uma boa imagem para conquistar objetivos. O primeiro passo para o bom Marketing Pessoal, e já logo antecipo aqui na introdução dessa aula, desse aulão, desse Masterclass, é que você é um ser único, um ser especial. dotado de muitas potencialidades e capacidades próprias. E por assim ser, você precisa potencializar isso. Mas o primeiro passo é conhecer e descobrir quem você verdadeiramente é, para que depois a gente possa dar ferramentas para que você alcance seus objetivos e utilize as ferramentas de Marketing Pessoal para auxiliar na sua jornada. Sou Diogo Fagundes, nasci publicitário, estou empresário, sou professor universitário, palestrante e pesquisador nas áreas de Neuromarketing, Branding e Neurociência, além de estudar com muita afim com as áreas de comportamento humano. Você pode conhecer um pouco mais sobre o meu perfil e minha trajetória profissional nas redes, no Google e também nos materiais desse curso. É um prazer ter você aqui, espero de verdade que juntos a gente consiga trabalhar os conceitos de Marketing Pessoal e que você entenda de uma vez por todas que fazer Marketing Pessoal não é imitar fórmulas prontas, é buscar o seu verdadeiro eu e com ferramentas divulgar as suas potencialidades pelo ponto afora. Seja muito bem-vindo e vamos nessa! Eu pego! Eu pego! Eu pego!